Então, vamos começar. Boa tarde a todos, então. Meu nome é Denise, sou professora coordenadora de área de linguagens. E hoje nós estamos aqui para fazer esse clube de leitura com vocês, da obra alenista, que vai ser desenvolvido pelo professor Toninho, que é o responsável da sala de leitura, tá? E eu vou estar acompanhando também, apoiando. E a professora Nadineire, que é a nossa convidada especial, que é professora de língua portuguesa. E depois a gente aguarda a entrada da professora Marília Silva, que é a professora de língua portuguesa da sala, tá bom? Então, vamos começar. O clube de leitura, se alguém já participou, é o momento de compartilhar pontos de vista, crítica, e ideia sobre a obra lida, o que achou, né? O que poderia ser mudado em relação à linguagem, em relação ao contexto. Então, é uma visão bem crítica da obra, tá? Então, cada um fala o que pensou, o que achou da obra, sem nenhum tipo de julgamento, né? Em clube de leitura não se faz nenhum julgamento, se está certo ou errado, porque cada um tem o seu ponto de vista sobre a leitura, mas o importante é já ter lida a obra, né? O essencial já é ter lida a obra para poder ter um bate-papo ainda mais aproveitoso e com melhor resultado. Mas quem ainda não leu, né? Fica aí a iniciativa depois para fazer a leitura da obra, já que não estamos falando de uma obra qualquer, né? Mas sim do nosso grande mestre da nossa literatura brasileira, que vocês sabem que Machado de Assis é o mestre da literatura brasileira. Ninguém superou Machado de Assis. Então, fundador da Academia Brasileira de Letras, então vocês sabem, tem uma noção já sobre Machado de Assis, que já foi explicado um pouco lá no Centro de Mídias, dessa obra também alienista. E é uma obra, assim, única, né? Então, não teve escritor que se igualou a ele, tá bom? Em relação à nossa literatura brasileira. Então, e também ele é um escritor clássico, né? Da literatura universal, já que suas obras foram traduzidas em vários idiomas, tá bom? Então, agora eu vou passar para o professor Toninho. A professora Nadine, ele pode dar as boas-vindas também, Nadine? Se quiser falar algo para eles? Eu vou passar para o professor Toninho, tá? A gente já vai começar a apresentação, tá? Então, ficam bastante à vontade. Depois vocês colocam o nome de vocês no chat para poder registrar a presença, porque conta como nota em língua portuguesa, tá bom? Oi, Adelice, eu estava tentando voltar, estava lá mandando o WhatsApp para eles, para entrar. Ah, tá, só as boas-vindas para eles, Nadine. Oi, pessoal, boa tarde. Saudades, né, da escola, de vocês. É bem legal, vocês vão ver, vocês vão gostar, tá? Estava mandando aí para o pessoal, para ver se entra mais alguém, tá? Vamos lá, então. Então, professor Toninho, passo para você agora. Então, vamos lá. Boa tarde a todos, né? Estou com saudade de vocês. Nós trabalhamos no Provencial lá há muito pouco tempo e alguns alunos, né, eu conheço, outros não. E eu espero que mais alunos entrem aí para a gente poder estar participando desse bate-papo, que é um projeto, né, que foi desenvolvido pela sala de leitura e que nós temos algumas habilidades aí que nós trabalharemos, né, dentro desse projeto. Como a professora Denise já falou, então é participar de práticas de comportamento de leitura, compartilhamento de leitura, recepção de obras literárias, as manifestações artísticas, né, tecendo, quando possível, comentário de ordem estética. E aí tem o professor responsável, que sou eu, né, e a professora Denise, a professora do português, que estava falando com vocês até agora, e as duas convidadas aí, a professora Maria Irasciúdia e a Nadine Mieri, né, e a Milena como coordenadora geral, tá? E toda terça-feira, provavelmente, daqui até o ano, nós temos esse clube de leitura. Então, vocês vão ver que é bastante interessante. E aí o segundo slide está mostrando para nós, né, o clube de leitura, a obra do alienista Machado de Assis, os nomes A e B, né, E essa primeira foto aí, ela é bastante interessante, a divulgação de nossa aula de leitura, bastante computativa, onde nós temos aí prateleiras recheadas de bons livros, é um balcão mostrando um livro aberto, é um notebook, né, onde os alunos podem participar, pesquisar, é um sonho, né, a ser realizado na outra escola também. Então, vamos para o próximo slide aí. Conhecendo o escritor. Então, Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis foi um escritor brasileiro, considerado por muitos críticos, estudiosos, escritores e leitores, um dos maiores, o maior nome da literatura do Brasil. O escritor era epilético, gago e descendente de escravos. Para o crítico literário norte-americano, Harold Blum, Machado de Assis, é o maior escritor negro de todos os tempos. Nasceu no Rio de Janeiro, em 21 de junho, Joaquim Maria Machado de Assis, filho do brasileiro, Francisco José de Assis, e da Soriana Maria Leopoldina Machado de Assis. Moradores, né, do Morro do Livramento, ele apareceu no dia 29 de setembro de 1908, também no Rio de Janeiro, né, ele nasceu e morreu no Rio de Janeiro. Com uma carreira cheia de publicações, dos mais variados gêneros, Machado de Assis publicou 10 romances, 10 peças teatrais, 200 pontos, 5 coletâneas de poemas, sonetos, e mais de 100 crônicas. Foi o fundador da Academia Brasileira de Letras, né. Então, ele tem um currículo, assim, muito bom, e como a professora Denise falou, é um dos mestres da literatura, né, mundial, não somente o brasileiro, né, por causa dessas publicações aí no mundo todo. E ele era negro, né, uma coisa difícil para aqueles tempos e para os nossos tempos hoje, por causa do preconceito, infelizmente ainda existe, né, em alguns casos, ele fez sucesso, né, Então, desde que a pessoa tenha talento e queira fazer, né, tem um projeto de vida, ela consegue alcançar os seus objetivos. Certo, professora Denise? Sim, sim. Isso mesmo. Podemos ir para o bate-papo agora? Vamos. Então, iniciando o bate-papo. Aí nós temos uma capa do alinista, Machado de Assis, eu só não vou saber dizer para vocês de quando que é. Essa capa aí deve ser da década de 90, porque eu li por essa capa. Por essa capa? É, da série Bom Lido. Legal, então. Então, já respondeu a pergunta aí, né? Então, tem três comentários que nós vamos fazer aqui, e eu gostaria da participação de vocês agora, alunos, né? Agora vai começar o nosso bate-papo, um bate-papo legal, e eu gostaria que vocês respondessem, né, caso vocês saibam, e se não souber, fazer uma outra pergunta que vocês queiram saber aí. Você conhecia ou já tinha ouvido falar nessa obra? Quem daí já conhecia ou já tinha ouvido falar da obra? E leu e ouvi já alguém falando que já tinha lido o livro, acho que foi o Vitor, né? Isso, o Vitor já leu. É, você já conhecia, Vitor, a obra ou não? Não, eu na verdade assisti a aula falando um pouco, Ah, entendi. Qual foi o aluno, o aluno aqui já leu? Karen já leu? Eduardo? Demais alunos? Podem responder, pessoal, aqui é um bate-papo, tá? A gente tem que saber se é a opinião de vocês, não vai ter julgamento nenhum, fiquem tranquilos. Quem já leu a obra? Eu li, eu li. E aí? Eu gostei da obra, mas só que eu achei ela um pouco sufocante. Eu li, eu ficava sufocado pela história, não sei se era uma sensação que ele queria passar, mas eu li aquela e eu ficava pensando, não, não é possível. Você achou, então, a obra sufocante? O que foi? Você estranhou o enredo, a linguagem do Machado? O que foi? O Machado de Assis, ele é muito... Ele tem uma linguagem própria dele, né? Não, eu não enxerguei a linguagem do Machado, eu enxerguei mesmo o enredo. Ah, o enredo. Eu acho que o que me pegou de jeito foi a sensação do começo da história, quando foi apresentada a esposa dele. Eu acho que aquilo foi o momento mais sufocante para mim. Porque ficou bem claro que nenhum dos dois queria estar naquele relacionamento. É, ali ele tinha, como era na época, a mulher para ter filhos, né? Ele casou, avisando que ela tinha todo um porte físico para ter filhos, né? Acho que amor mesmo não... Havia muito pouco, né? Só que ele esqueceu que ele já tinha 40 anos, então... É. Mas ele... Esse pequeno detalhe passou de lado. Muito bom. Legal, bacana. Tem mais aí, já tinha ouvido. Então, vamos para a segunda pergunta aí. Você considera que o título e a imagem da capa traem o público para a sua leitura? Se você não conhecesse, por exemplo, você visse essa capa ou uma outra, né? Que estivesse na estante. É uma capa complicativa, você pegaria o livro, teria curiosidade de saber o que é o meninista? Quem gostaria de estar respondendo aí? Vocês acham que a imagem atrai o público para a leitura? Vocês, né? Para a leitura? O que vocês acham? Quem não respondeu ainda, eu poderia estar falando aí. É. Tem alguma, Bruna? Tem várias capas, né? Essa aí é uma das, né? Porque como passou por várias edições, né? O livro alienista, tem várias capas. Mas se vocês vissem esse livro aí lá na estante da biblioteca lá da sala de leitura da escola ou em outra biblioteca municipal, por exemplo, vocês acham que pela capa atrai a leitura? Eu acho que não, porque eu olho para essa capa e fico com a mesma sensação que eu tive enquanto eu li o livro. Ah. Eu olho porque tem muito foco nessa pessoa, mas não é só a cara dela. Tem mais pessoas atrás, então me dá a sensação que ela vai passar por cima de todo mundo para concluir algum objetivo. Sim. É o Eduardo que está falando? É, sou eu, sou eu. Ah, tá. É porque, assim, como eu não dou aula para vocês, Eduardo, então eu tenho que perguntar quem está falando, tá? E como eu estou apresentando também, eu já não vejo vocês. Muito não, Eduardo. E você conhece outras capas além dessas? que você está vendo agora, você leu por qual capa? Você se lembra qual foi a capa? De qual capa você leu? Ou você leu no livro em PDF? Eu leio o livro em PDF. Ah, tá. Eu tenho uma aqui. A minha já é de edição em melhoramentos. Eu tenho... Pode continuar, Toninha. Eu vou pegar o meu livro aqui. Tá bom, então. Agora, quem já leu o livro, né? Você indicaria a leitura dessa obra para um amigo? Se sim, justifique. Se não, também. Quem já leu ali? Que tal, Eduardo, você? Você indicaria essa leitura para alguém ou não? Já que você teve essa sensação, assim, desfocante do livro? Ah, eu... Eu recomendaria, porque, apesar de tudo, me deu a impressão que a sensação foi proposital. E eu achei ela muito boa para o enredo. É que nem quando eu vejo um filme de terror. Eu vou ver um filme de terror para ser pego na tensão e para ficar com medo. E se eu não ficar com medo ou ficar preso na tensão, o filme não foi prazeroso para mim. É. E, no caso, eu gostei da sensação porque a história realmente queria passar aquela sensação, na minha opinião. Então, eu recomendaria, sim, a história. Que bom. Muito obrigado. Exatamente isso, né? Mais alguém? A capa da... A minha é essa aqui, ó. Essa daqui é uma edição... Uma outra edição. Não está aparecendo, Denise. Acho que travou a tua imagem. Só está aparecendo você. Agora sim. Agora sim. Essa daqui é da edição... Linguagem moderna e atualizada da PAI. É um livro emprestado lá da Biblioteca de Paraíso. Eu peguei... É mais recente, né? É mais recente. É mais recente. É coleção Mestres da Literatura. Eu gostei bastante dessa capa aí porque, na minha opinião, mostra a cara do alienista mesmo, né? Um cara assim, meio que louco mesmo, né? Na sua época, querendo internar todo mundo, sem muitos motivos aparentes, né? Então, vamos para a próxima, para o próximo slide, aí. Adaptações da obra. Aí nós temos uma janela com o olhar de uma pessoa, né? Asilo Muito Louco. Então, essa capa aí é de uma adaptação das obras do alienista. O filme Asilo Muito Louco, lançado em 1980, é um drama, comédia, no qual retrata, né? Adaptada o conto O Alienista, de Machado de Assis. O Padre Simão chega de Aparaty, funda um hospício para cuidar dos loucos da cidade. Mais tarde, chega a conclusão de que os internos estão, são, e as pessoas consideradas sadias, é o que deveriam ser consideradas outras. Assim como no conto de Machado, o filme faz uma sátira da psiquiatria, mas também apresenta uma crítica velada ao regime militar instaurado no Brasil após o golpe de 1964. Alguém gostaria de comentar alguma coisa a respeito dessa adaptação aí? Alguém já assistiu já esse filme? Conhecia? Não? Então, vamos prosseguir. Vamos lá. Adaptações da obra. Aí nós colocamos dois slides, né, mostrando aí duas fotos diferentes, né, uma da entrada, aparentemente, do asilo, né, e a outra, uma pessoa chegando, né, com uma outra para ser internada nesse asilo. Então, essas duas imagens aí falam também de adaptações da obra do Machado de Assis, né. Você gostaria de comentar alguma coisa ali sobre essas duas imagens? Não, não, só avisando que a professora Maria da Silva entrou, tá, Toninho? Ah, ok, Maria da Silva, seja bem-vinda. Já que eu me interrompi. Boa tarde. Oi? Boa tarde. Boa tarde. Eu entrei sem estar boa tarde, porque eu entrei um pouco atrasada, eu estava resolvendo problemas também na escola, mas eu nem dei boa tarde para não atrapalhar o andamento, mas eu estou aqui agora, o meu ponto do meu lado, o alienista, para acompanhar com vocês, hein? Qualquer coisa, estou aqui, Toninho e Denise. Ah, sim, agradeço. Obrigado, Maria da Silva. Imagina. Então, nós vamos falar um pouco agora sobre a obra, né, do Machado de Assis, né, o alienista. Então, vamos lá. O Alienista é uma obra do escritor brasileiro Machado de Assis, que foi publicada em 1882, dividida em 13 capítulos com títulos, ela está inserida no movimento do realismo no Brasil. A obra, O Alienista, narra a história do doutor Simão Batamarte, que é o alienista, um respeitado médico que tinha boa profissão em Portugal, Espanha e no Brasil. Ele é casado com uma já viúva, dona Evarista, que ele julga ser uma boa mulher para gerar bons filhos, o que acaba não acontecendo. Refleta de um tão horrorístico e irônico, a obra de Machado de Assis possui um narrador onisciente. Narrado em terceira pessoa, o livro revela a dedicação do doutor Simão, que, na verdade, fica obcecado com seus estudos na área da psiquiatria. Além disso, ele aborda os temas, os interesses políticos, da ambição e do poder da figura de Porfírio. Para atingir seu objetivo, esse personagem acaba por ceder e se juntar ao alienista. A crítica social e a análise psicológica das personagens revelam a fase realista de Machado de Assis. O comportamento, as atitudes, os interesses, as relações sociais e o egoísmo humanos são colocados em pautas. A loucura e a sanidade apresentam uma linha tênue na visão do autor. E aí nós colocamos uma outra foto de uma casa de repouso para as pessoas que estão precisando ficar fora para receber o tratamento. Quem gostaria de fazer algum comentário a respeito dessa obra aí, falar alguma coisa a respeito, pode ficar à vontade. Algum aluno do nono do Itávio Ano que está presente, gostaria de acrescentar alguma coisa? Falar o que achou? Quem que está lendo, que já leu a obra, qual que está sendo aí a visão, como que foi, o que achou da obra, pontos de vista? Maria, a Nadineire também. Falando sobre a obsessão dele, eu achei ela muito crível, o que é uma coisa meio rara em histórias. Geralmente, quando é apresentada alguma obsessão, ela não parece algo natural, ela parece algo forjado para fazer a história andar mais rápido. O que não acontece nesse caso. É tudo tão apresentado de uma maneira tão... me fugiu a palavra. Tão coerente que o personagem começa a se tornar cada vez mais real, na minha opinião. Muito bem, Eduardo. Com certeza, concordo inteiramente. E muito dessa coerência, Eduardo, desse personagem parecer tão natural, estamos assim, a demência dele, vem do mestre que escreveu isso, o Machado de Aziz, é absolutamente espetacular. Veja, você escreveu isso no século XIX, nós estamos vivendo uma verdadeira epidemia de problemas mentais agora, algum tipo de distúrbio mental, em função da pandemia, e há mais de século atrás, ele estava tratando de um tema, mas não de uma maneira banal, não de uma maneira caricata, não de uma maneira, como é que eu vou dizer, preconceituosa. Ele estava mostrando o outro lado de uma situação, e, como a gente está falando no Machado de Aziz, que é um escritor espetacular, que ele é, ele faz isso de uma maneira absolutamente... Está travando, Maria Iratil, o seu áudio. Eu acho que é quando eu ligo a câmera, a qualidade do áudio fica ruim, então vou deixar só o áudio... Isso, agora está ótimo. Pode continuar. Eu estava dizendo que eu super concordo com o Eduardo, e que eu dizia que muito disso, dessa personagem parecer tão real, tão coerente, nas palavras do Eduardo, é a grandeza de quem escreveu a obra. É a qualidade extraordinária, inigualável, do Machado, que há muito mais de um século atrás, sem que tivesse essa epidemia que nós estamos vivendo, de distúrbios mentais, em função do isolamento social, trazido pela pandemia do coronavírus, mas que ele já discutia um tema, digamos assim, polêmico, porque as pessoas não gostam muito de tratar disso. Parece que elas têm receio de tratar disso, ou de, de repente, sob a ótica do Simão Bacamar, ser considerada também em algum aspecto anormal, né? Então, grande parte dessa coerência, e desse parecer tão natural, é resultado da escrita de um mestre incomparável. Isso mesmo. Mais alguém? Acho que ficou bem explicado, né, Denise? Vamos para o próximo slide, então? Não, não. Ótimo. Vamos falar um pouco de alguns personagens agora. As crônicas da Vila de Itaguaí dizem que, em tempos remotos, viveram ali um certo médico. Será que você se lembra de todo o pessoal? Observe as personagens, depois mostre que você sabe quem é quem nessa história. Aí nós temos uma outra capa, né, do livro Alienista, Embaixado de Assis, e aí nós temos oito personagens, e eu gostaria que você classificassem cada personagem com as respostas abaixo aí. Ó, Simão Bacamarte, Dona Evarista, Galvão, Costa, Porfírio, João Pina, Crispim Soares, e Padre Lopes. Quem que era o Simão Bacamarte aí na história? Quem gostaria de estar respondendo? Podem ficar à vontade, gente. Nós estamos num bate-papo, não se esqueçam disso. Como a Danada Denise falou, né, é pra gente se sentir à vontade aí. Quem que era o Simão Bacamarte? Era o vigário da cidade? O homem considerado louco? O médico é redomado e protagonista da obra? Ninguém sabe? Eu não acredito. Você está com vergonha de falar isso sim, né, Maria da Silva? É. Vamos preencher nós, então. Denise, quem é a Simão Bacamarte? Ah, pra mim ele é o protagonista da obra. É o médico. E quem seria a Dona Evarista? A Dona Evarista? Vamos passar pro Eduardo. Eduardo, você comentou agora há pouco dela. Quem que era a Dona Evarista? A viúva e a mulher de Simão. Isso, é muito bom. Quem seria o vigário da cidade, Denise? Essa é pra você que é muito difícil. Quem seria o vigário da cidade? Ah, eu acho que é o Padre Lopes. Eu também acho. Quem mais? E aí, Eduardo, você consegue classificar? O Crispim Soares é o boticário da cidade, não é? Isso. 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 Você lembra de mais algum? E o Porfírio? Esses outros são mais de coisa, né? Que são personagens secundárias. Até a gente, depois de uma leitura feita há anos atrás, é mais difícil lembrar, né? O Porfírio, ele representava o lado político. A política da cidade. O que ele era? Ele era o vereador. Ele era o vereador da cidade. Mas ele tinha uma profissão. A cara era a profissão dele. Uma que eu não preciso ir. Não entendi, Tony. Não entendi. Seria o outro barbeiro da cidade, então, né, Tony? Isso, exatamente. E o Galvão? Também tinha relação com... A política, né? Então, ele era o quê? Ele era o outro vereador da cidade, né? E o João Pina? Nós tínhamos dois aí que tinham a mesma profissão. E o João Pina era o quê? Adelice, você está com a sua imagem travada. Acho que você está querendo falar alguma coisa e não está conseguindo. Não, não, eu estou escutando. Estou esperando os alunos responderem. Ah, Tony. É que eu achei que está... Eu acho que ele está com o orgulho de responder, Toninho. Pode responder. Ah, eu também acho, né? Então, o Galvão era o vereador da cidade também, né? Bom, eu acho que nós falamos todos, né? O Simão Bacamarte, o Dona Evarista. Falamos, Dona Evarista? Falou, foi o Eduardo que falou. O Costa, né? Que era um dos... Ele era considerado louco, né? Pelo alienista, né? Pelo fato de gastar muito dinheiro, né? Até a irmã foi intercedida. Ficou internada também. Que era costume da família. Isso. E o Costa também, né? Que era um homem considerado louco, né? Pelo alienista, né? Fazia parte da história também. Podemos ir para o próximo slide, então? Sim. Vamos lá. Qual é o espaço da narrativa, né? Esse aqui é o espaço físico, aonde ocorreu, na realidade, a história, né? Onde ele escreveu. Itaguaí é um município da região metropolitana do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Localiza-se a 73 quilômetros de distância da capital do estado, né? Então, é uma cidadezinha que fica próxima ao estado do Rio de Janeiro, e é onde se passa a narrativa da história, né? O espaço físico. Então, faz parte do município do Rio de Janeiro. Certo? Aí nós temos do Picachias, Lugativa, né? Angra dos Reis, são todos municípios aí do estado do Rio de Janeiro. O próximo slide. Como é seu foco narrativo? Narrador e observador? Apenas conta a história? Narrador e personagem? Participa da história? Ou narrador onisciente? Aquele que sabe de tudo? Quem gostaria de estar respondendo aí? Qual que é o foco na narrativa desses três aí? O narrador onisciente. Narrador onisciente. Muito bem, Eduardo. É aquele que sabe de tudo. O Eduardo, ele é só onisciente, ou ele é narrado em terceira pessoa, com fragmentos onisciente? Com passagens onisciente? O que você acha, Eduardo? Os demais alunos aí. Será que ele é uma narrativa inteira com narração onisciente, ou ele tem algumas passagens de narração onisciente? Eu não sei dizer. Não sabe? Não. Maria, explica para eles, então. Então, a gente pode imaginar, assim, que o narrador onisciente, ele é o Deus dentro daquela narrativa, né? Como o Deus verdadeiro mesmo, que é onisciente e onipresente. Isso é, está em todos os espaços, sabe o que acontece. O narrador onisciente, ele é o Deus dentro daquela narrativa. Mas se a gente pensar uma narrativa inteira narrada assim, o tempo todo sendo dito que a personagem está dizendo, o que ela está pensando, e que o interlocutor está ouvindo, mas está pensando isso, a narrativa dificilmente andaria sem levar páginas e páginas e páginas. Então, o que um autor faz? Especialmente um mestre, como o Machado, ele intercala, né? Trechos, digamos assim, não são tão importantes, ou ele quer fazer parecer que não são tão importantes, a gente pode ter, por exemplo, um narrador somente, entre aspas, observador. Em passagens que ele considere cruciais, ou, porque o Machado é inteligentíssimo, ou queira nos fazer acreditar que são cruciais, ele coloca o narrador onisciente, que é o momento em que a gente pode, digamos assim, saber, né, penetrar o que passa na mente do outro. Isso mesmo? Muito bom, Maria, você tem a explicação. Para resumir, né, é uma mescla, tem as duas coisas, né? Nós temos passagens para o narrador observador, somente, e passagens para o narrador onisciente. Isso mesmo, né? E o narrador é em terceira pessoa, não é isso? É, em terceira pessoa, narrador, observador em terceira pessoa. E a gente observa bastante no momento que ele, ele penetra no pensamento das personagens, né? Então, ele transmite aquilo que a personagem está pensando, né? O farmacêutico, o médico, né? O Simão. Então, várias passagens tem narração onisciente. Isso. Agora, o próximo slide, nós vamos ver sobre o tempo da narrativa, cronológico ou psicológico, né? Agora, vai falar aquilo que nós acabamos falando em cima aí, mas vocês vão ver aí do lado escrito mesmo, né? Vou ler para vocês, vou mostrar aí os dois tempos. O tempo psicológico. A obra se passa em tempo psicológico, pois é narrada, pois na narrativa, através de memórias e lembranças das personagens principais, aparecendo como uma digressão ou um flashback. O tempo psicológico é o tempo individual. Isso significa que existe uma influência de emoções, situações, sentimentos que terminam essa passagem do tempo. É um tempo interno, né? Aí eu tenho dois, eu tenho uma observação, né? Com relação a esse tempo psicológico aí, que acontece no capítulo 1, que ele fala, que dá para a gente perceber que é tempo psicológico. Percebe-se que toda a história se passa no passado, abrindo o uso do flashback. As crônicas da vida de Itaguaí dizem que em tempos remotos viveram ali um certo médico, o doutor Simão Bacamari. Então, aí mostrando para nós que o tempo realmente, a maior parte do tempo, ele é psicológico, né? Porque trata de coisas do passado, de lembranças, de crônicas, né? E que vem na cabeça do doutor Simão Bacamari. Agora, o tempo cronológico. Os tempos remotos, a que se referem as crônicas, pelas indicações dadas, se remotam à primeira metade do século XVIII, reinado de D. João VI. Aí já está falando do tempo de data, né? Olha aí, ó. Primeira metade do século XVIII. A ação transcorre, como já se viu, em Itaguaí, cidadezinha do estado do Rio de Janeiro, tendo como foco principal um asilo para loucos, a Casa Verde, pronome dado ao asilo, por alusão à cor das janelas, que pela primeira vez apareciam verdes em Itaguaí. A expressão Casa de Orates, citada no primeiro capítulo do livro, significa Casa de Loucos. Simão, ao construir a Casa Verde, desejava servir à ciência. Porém, por trás dos atos aparentemente bons, surpreende-se a intenção verdadeira de Bacamarte, atingir a glória e ser a pessoa mais importante de Itaguaí. É machado desmascarando a hipocrisia humana. Então, vocês viram aí que o tempo pronológico, né, de semana, com relação a datas, né, a lugares, as cidades, né, a coisas que foram feitas, que foram construídas, né, como o asilo, a Casa Verde, né, que é a mesma coisa. Alguém mais gostaria de estar falando alguma coisa a respeito? Algum aluno que está acrescentando? Algum professor? E também, né, Toninha, a gente percebe muita presença do tempo psicológico, né, dentro das passagens da narração inciente, né, que adentra, né, na memória, no pensamento da personagem, né, então, a presença marcante do tempo psicológico na narrativa. Aí, se a Maria, se quiser acrescentar também, fique à vontade. Então, eu estava tentando reler todo o ponto para hoje, infelizmente, não consegui. Na minha versão aqui, o ponto tem 90 páginas, eu só consegui chegar na página número 24. Mas eu deixei separado um trechinho da página 20 para mostrar como acontece esse tempo psicológico. Porque o cronológico é mais fácil para a gente identificar. Quando ele diz às três horas da tarde, ou três semanas depois, a dona Evarista foi para o Rio de Janeiro. Então, o cronológico é muito fácil de ser percebido. O psicológico é que exige um pouquinho mais do leitor. Mas eu separei um trechinho aqui, que é o momento em que a esposa dele, a dona Evarista, e outras pessoas foram para o Rio de Janeiro. E está mandando para casa o doutor, né, Simão Bacamar, da companhia do Crispim, que é quem vem guiando, digamos assim, a carruagem, não sei bem como chamar o meio de transporte dele. E o Machado disse que o Crispim tinha os olhos somente entre as orelhas do burro, né, do cavalo, que estava puxando o meio de transporte. E que o doutor Bacamar tinha os olhos no horizonte, deslumbrando o futuro, fazendo planos para o futuro. Então, veja, né, a gente tem um momento presente, que é o fato deles estarem voltando, assim, digamos, da despedida, né, do local onde elas estavam saindo para ir para o Rio de Janeiro. a gente tem um momento presente, mas o doutor Bacamar já está no futuro, já está vislumbrando o futuro. Então, isso é uma amostra de como acontece o tempo psicológico dentro da narrativa, né, como já foram colocadas outras aí, no tempo. Isso mesmo. Muito obrigado, professora. Então, vamos para o outro slide, Zé. Temas abordados na obra, né? Aí nós temos uma outra capa do alienista, né? E aí, nós vemos aí que dentro da obra os temas, assim, mais importantes foram refleta de um tom humorístico e irônico, temas de interesses políticos, ambição e poder, críticas e relações sociais, análise psicológica, egoísmo humano, a loucura e a sanidade, né? Então, basicamente, a obra, né, ela se reportou sobre esses temas aí, né? E eu achei interessante essa primeira aí, né, da loucura ser tratada, né, de uma forma de humor, né, humorística, que também é irônica, né? É uma linguagem, né? Porque, geralmente, né, as pessoas veem, veem, né, a loucura como uma coisa ruim, uma coisa apesarativa. E nem sempre é assim, né? Aí tem muitos lucros bons aí na vida que nós vamos ver depois. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa sobre esses temas? Ou gostaria de abordar algum outro tema? eu queria falar que eu achei essa capa aí a menos convidativa. A menos convidativa, Eduardo? É, aqui menos da vontade, quando você olha. Por quê? Não gostou da ilustração? Não. O que você achou de... O fato de ele estar segurando a cabeça, um crânio? A cara de serenidade dele enquanto ele faz isso. Será que ele tinha a cara de louco aí? É, porque eu acho assim, que geralmente, né, os médicos ou qualquer profissional de alguma área, quando ele está estudando, pode ver que ele está com um caderno, né, ou um fichário, uma caneta de pena, fazendo anotações dos estudos que ele estava fazendo, né? Então, para que aconteça isso, eu achei que essa capa, né, ela foi convidativa nesse sentido, que você tem que prestar atenção, você tem que estudar, você tem que realmente entender sobre aquilo que você está fazendo. Eu achei interessante, mas, né, todo mundo tem o seu corpo de vista. Eu, para mim, eu gostei da filha também, Eduardo. É uma capa, um meio, um pouco estranho, né, assim, por fato dele estar segurando essa, esse crânio. É, dá uma impressão assim. Uma impressão estranha. É um jogo sarcástico, né? É. É, mas a obra falou sobre isso, né, sobre o humor irônico, né? Sim. Então, gente, olha, às vezes eu fico querendo falar coisas, porque Machado mexe com a gente, né? Mas eu estou me policiando por conta do fator tempo. Eu só queria falar sobre essa capa uma coisa. Esteticamente, Eduardo, eu concordo inteiramente com você. Também não gostei, achei feia. Mas, assim, essa caveira, né, durante séculos, especialmente, se não me falha a memória, o século 14, 15, ou era 13, 14, não lembro bem o século, mas era a chamada Vênitas. Houve uma época em que quadros de pintores famosos apareciam uma caveira, né, num canto direito ou num canto esquerdo, porque a caveira servia para representar a nossa finitude, né, nós, enquanto seres humanos, ou mesmo enquanto seres viventes. A única certeza que a gente tem é que um dia, né, nós morreremos, e é triste falar isso, mas viraremos caveira, né? Então, quando ele trata dessa questão, por exemplo, do egoísmo humano, que é um dos temas abordados, eu acredito que a escolha de quem fez essa capa, né, colocando aí a caveira, é nesse sentido de Vênitas e mostrar para a gente o Machado, né, muito irônico, muito inteligente, ele diz as coisas sem dizer, né, ao mesmo tempo. Então, a capa mostra para a gente que o doutor Bacamarte é tão seguro de si, né, tão inteligente, tão, digamos assim, apaixonado por teóricos do mundo inteiro, né, mas era uma pessoa com finitude, com defeitos, igual a qualquer um de nós. Enfim. E também, outro tema bastante abordado na obra, né, é a questão do cientificismo, né, a exaltação, né, aquela presença marcante do cientificismo, da ciência, né? Isso mesmo. Muito bom. Vamos lá, para o outro slide que tem aí, um capítulo especial, uma teoria nova. Aí tem uma outra capa, né, mais atual, né, de Machado de Assis, o alienista. O médico, né, já com o jaleco branco, com os tetoscópicos no pescoço, e o paciente já, né, pronto para ser internado, nessa casa verga e casa de recuo. Ou ele mesmo, né? Oi? Ou ele mesmo, ou ele mesmo, exatamente. Então, vamos lá. O alienista procedeu a uma vasta classificação dos seus enfermos, dividiu-os, primeiramente, em duas classes principais, os curiosos e os mantos. Daí passou a subclasses, manomanias, delírios, alucinações diversas. Isso feito, começou um estudo apurado e contínuo, analisava os hábitos do cataluco, as horas de acesso, as aversões, as simpatias, as palavras, os gestos, as tendências, e queria a vida dos enfermos, profissão, costumes, circunstâncias de revelação mórbida, acidentes da infância e da multidade, doenças de desce, antecedentes da família, uma devassa. Enfim, como a não lutaria mais atilado o carregador. E cada dia notava uma observação nova, uma descoberta interessante, um fenômeno extraordinário. Ao mesmo tempo, estudava o melhor regime. As substâncias medicamentosas, os meios curativos e os meios paliativos, não só os que vinham aos seus amados árabes, como os que ele mesmo descobria, a força de sagacidade e paciência. quem gostaria de falar alguma coisa sobre esse capítulo especial aí? Eu achei esse interessante, falar sobre essa teoria dele aí, de ver os defeitos, ver como a pessoa as tendências, os costumes, o Zé. Oi, pode falar. Não, não, também essa parte, eu gostei também desse capítulo aí, dessa parte do livro. Ele, ele, ele parte para estudar cada pessoa, né, o tipo, a mania, né, alucinação, os horários, né, que davam os ataques, né, como que era, o hábito, né, o hábito de cada, de cada louco. Exatamente. Mais alguém? Então, vamos para o próximo capítulo aí, para o próximo slide, ou melhor. Qual o acontecimento do enredo, né, da narrativa, se você mais gostou ou chamou sua atenção? Aí nós colocamos mais duas fotos, né, e eu gostaria que vocês comentassem quem gostaria de estar falando alguma coisa. dessas fotos aí. Cadê o nome, Pedro? Cadê o Eduardo? Vamos, alunos, participem, falem, podem falar a opinião de vocês. Qual foi a parte do enredo que te apoiou mais atenção? Ou o que vocês mais gostaram? Eduardo, gostaria, Eduardo? Eu gostaria de estar falando alguma coisa. Ai, caiu meu áudio aqui, eu não estou conseguindo. Estão ouvindo. Eduardo, gostaria de partilhar, Eduardo? Karen, tem bastante alunos aí, participando. Vitor? Vitor? Estou presente, estou aqui, estou ouvindo tudo. Está ouvindo, quer partilhar? Estou com vergonha. Está com vergonha? O Eduardo, gostaria de partilhar, Eduardo? O Eduardo saiu da reunião. Ah, ele saiu? Ele saiu. Nossa. Quem mais que está lendo a obra, eu que já leio, que gostaria de, para a gente poder ouvi-los? Vamos começar a ler. É uma leitura, ele é um conto que se faz em duas horas faz a leitura dele. Rapidinho a leitura. Mas é começar. Maria, qual foi a sua passagem? Você gostaria de partilhar, Maria? Nadineire? Eu, particularmente, tenho uns trechinhos que às vezes parecem bobos e são os que mais me encantam. Por exemplo, tem uma hora que a esposa dele está bem triste com os acontecimentos, um monte de loucos no hospício, como as pessoas estão vendo o próprio marido dela, enfim. E ela está triste. e aí, ele olha para ela, ela comenta, quem diria que um punhado de loucos, reticência. Ele entende que ela não está feliz e acena para ela com a viagem para o Rio de Janeiro. Isso é suficiente para mudar completamente o humor dela, né? e o Machado, com a ironia dele, diz que o doutor, sendo médico, tomou nota daquela reação da esposa, né? Então, são trechinhos muito belos e carregados de ironia e de ensinamento para a gente, às vezes, são a parte que mais me encanta. Isso mesmo. Vamos para o próximo slide, então? Agora, nós vamos falar sobre o tema da loucura, né? Nós vamos ver aí uma música do Neymar do Grosso, a palavra do louco. Será que você consegue projetar aí, Denício? Porque aqui o meu... A internet aqui, eu vou tentar. Ela é lenta, trava, trava pra caramba. Mas eu vou tentar projetar um pedacinho. ela trava muito. Ah, não, mas isso aqui não, peraí. Peguei errado. peraí, é do... de Mato Grosso. É. Balada do louco. Aplausos. 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 Dizem que sofreu, por pensar assim, se eu sou muito louco. Se eu sou muito louco, por ser feliz. Mais louco é quem me diz. E não é feliz. 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 E não é feliz. Não é feliz. Não é feliz. Isso mesmo, né? O que o texto está falando aí. A alegoria da loucura na literatura, né? De diferentes maneiras, a literatura tem retratado a loucura ao longo da história. A diversidade na forma de apresentação da temática dá-se pelo modo como a loucura, enquanto o fenômeno humano tem sido conceituado e entendido em cada tempo e em cada contexto. Então, está muito ligado a literatura com a loucura. Nós temos aí diversas peças teatrais, filmes, né? E tem algum personagem que apresenta algum grau de loucura e fala-se sobre essa loucura. E de diversas formas, né? Como o Machado de Assis aí retratou no livro dele, né? De ironia, enfim. De tristeza, de alegria. E a loucura é bem por aí mesmo, né? Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Algum aluno, alguma outra professora? É o tema da loucura, né? Sempre foi bastante apresentado na literatura, né? Em várias obras nós temos esse tema desde muito tempo atrás, como na era contemporânea agora, e também na obra de arte, né? Vicente Van Gogh retratou bastante esse tema da loucura também nas obras de arte dele. E alguns exemplos também que eu coloquei aqui, né? Triste e fim de aplicar para o Quaresma. Doze... Não consegui não ler aqui. Do Gabriel Garcia Marques, né? Tem várias e várias obras que retratam a loucura. Isso. Agora o próximo slide está mostrando aí duas fotos, né? Falando sobre a loucura na literatura e nas artes, né? Então nós temos ali a foto mostrando vários livros, né? Com temas abordando a loucura, né? De diversos autores, tanto brasileiros quanto universais aí. E obras pintadas, né? Por artistas também brasileiros e universais, mostrando a loucura de alguns, né? Por exemplo, essa tela aí é uma loucura de uma pessoa que está no momento mostrando alguma coisa que ela gostaria de estar contando, mas não sabe o que é. Não é isso, professora Denise? Sim, Vicente Van Gogh. Essa do Van Gogh, né? Isso. E é uma tela muito bonita, né? A gente fica olhando assim, às vezes consegue identificar alguma coisa, outras não, fica perguntando por que disso, por que daquilo, mas é uma obra muito bonita e os quadros dele valem torturas, né? É. Podemos para ir o resumo? Sim. Um breve resumo do Enrique. Pode ir. Aí nós temos o Machado de Assis, o alienista, nós já temos uma outra capa, né? Mais atual, né? É porque nós já estamos em cima do horário, até passando um pouco. É. Então, vamos lá. A obra gira em torno da história de Simão Bacamarte, médico respeitado, que viajou pela Europa e pelo Brasil. Quando criou um consultório na cidade brasileira de Itaguaí, resolveu se casar com uma viúva, dona evarista. A relação não era baseada no amor, e sim na possibilidade de ter filhos. Mais tarde, ele resolve criar um manicômio na cidade, o qual recebeu o nome de Casa Verde. Empenhado em seus estudos, voltado para a psiquiatria, Simão começa a ter muitos internos que viviam em Itaguaí e Arredores. Isso porque o médico começou a enxergar loucura em muitas pessoas. Costa, um homem que perdeu toda a sua herança, foi considerado louco pelo anelista. Essas atitudes começam a deixar os cidadãos da cidade apreensivos, o que gera um movimento liderado pelo barbeiro por filho. O movimento, que ficou conhecido como a Revolta do Canjica, tinha sido batizado dessa forma por Canjica ser o apelido do barbeiro. Diante dos protestos, na frente da sua casa, o doutor recebe a massa com uma indiferença, retorna aos seus afazeres. No entanto, por filho tinha o intuito de seguir carreira política e, ao chamar Simão para uma reunião, acaba se aliando a ele e as internações continuam na cidade. Então, esse é um breve resumo que fala praticamente de toda a obra de uma forma bem simplificada e quem não leu o livro ainda terá a oportunidade de ver todos os outros acontecimentos aí do Alimenta. Será que, para quem ainda não leu, como será o desfecho dessa obra? Porque fala que as internações vão continuar na cidade. O que vai acontecer com esse monte de gente internada dito como louco? O que será que vai acontecer nessa obra? Imagina um monte de pessoas internadas ditas como loucas. O que será que vai acontecer? Será que vai continuar internada? Ou vai ter um outro desfecho? Pode continuar, Toninho. Bom, outro slide, então. Que outro final para a história você daria? Solte sua imaginação. Aí nós temos uma fotografia, né? Mostrando aí o pátio de uma casa de repouso. Quem terminou de ler o livro? Que outro final daria para a história? Tem uma aluna aí do nome que falou que terminou de ler o livro. Ela está aí ainda? Não sei. Terei que ver. Ninguém gostaria de se manifestar? Bom, então... Qual será o final dessa história, hein? O que será que aconteceu no final com o Simão, hein? O que será que vai acontecer? Ele que é o médico, que seria o nosso psiquiatra hoje. Aí vai ter que ler. Ler toda a obra para saber o que aconteceu com todos aqueles loucos que estavam internados com a dona Evarista. Será que a dona Evarista também foi internada? Hum? Será que... O que acontece com o Simão no final da obra? É, eu acho que vão ter que ler o livro mesmo para estar respondendo isso para eles, né, Denise? É. E depois colocar aí no quixário, né? Que a gente vai avaliar para ver se eles lerem o mesmo livro para valer nota aí em português. Não é isso? Isso aí. Isso mesmo. Aí, o Maria... Vamos lá. O Maria...